Gente, que momento especial. Eu passo todo dia aqui e eu vejo o nosso prefeito aqui dando instruções aqui pra poder plantar, como que ele quer, tirando o mato. Não é qualquer gestor público que faz isso. O carinho que você tem por esse espaço aqui, Zé, é uma coisa impressionante. E nós também temos esse carinho. Foi uma conquista e a cada dia esse lugar tá diferente. A gente tá cada dia mais bem cuidado pela secretária Ana Paula, a sua equipe. Então é maravilhoso esse espaço. Agora com esses coqueiros aqui, esse lugar aqui vai ficar parecendo uma praia, Zé. Só não vai poder nadar, né? Porque aqui não se pode fazer esse tipo de atividade. Mas a pesca agora com esses cocos aqui, na hora que tiver dando frutos então, vai ser uma maravilha. A gente tá correndo com a questão da iluminação, a gente já tá correndo com a questão do cercamento lá daquela nascente. E muita coisa vai acontecer nos próximos dias e a gente não pode deixar de convidar a população pra esse sábado. Que vai ter a grande soltura de peixes. E aí eu vou deixar o baluarte dessa grande obra falar sobre isso e a secretária também fazer o convite a todos. Além do plantio, Ana, o que mais tá faltando aqui? Completar o plantio da grama? O que mais que nós vamos fazer aqui em termos de paisagismo, Ana? Nós vamos tá plantando IP nos próximos dias também, né? Fazendo do outro lado, né? Um corredor ali com IPs brancos. Imagina, nós vamos ter diversas épocas do ano, né? Que vamos ter cores também no Parque das Águas. Inclusive na nascente, né, Fábio? Nós vamos depois que limpar, né? Fizemos, vamos tá fazendo o cercamento e também vamos plantar mais flores, dar mais cor ao parque. E, prefeito, nós estamos numa data muito importante, né? Que amanhã é o dia mundial da água. E nós estamos fazendo essa grande ação, né? Que é o plantio. Nós vamos tá plantando hoje, entre hoje e amanhã, mais de 200 pés de coco aqui. Então, além da beleza, né? Além de tudo isso, a gente tá deixando cada vez maior esse espaço. Ontem, prefeito, eu recebi uma mensagem, obrigada por deixar esse lugar tão bonito. E ele mandou uma foto, que depois eu vou pedir pro Vidal tá publicando essa foto, maravilhosa, de ontem à noite. Então, você vê que as pessoas gostam de tá retribuindo isso com a gente. E, parabéns, prefeito, o teu olhar aqui fez toda a diferença. No plantio desses cocos, você fez milimetricamente, né? Quis que realmente ele estivesse adequado ao visual. Obrigado, secretária, por tudo. O plantio desses coqueiros, eu gostaria até que o Vidal mostrasse. Ele é retilíneo. E ele, aqui, vai servir pros professores de matemática, dar aula prática de geometria, pros nossos alunos. Mostrando os ângulos retos, as linhas paralelas, as perpendiculares, né? Você, em qualquer ângulo que você tiver, você vai ver linhas. Então, esse é um projeto de engenharia que nós calculamos e estamos aqui cuidando pra que realmente possa ficar bonito. Obrigado. Obrigado.